Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! A partir de agora, ela foi o reto em julgamento! Amém. 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 Obrigado.